Olá galera, eu estou indo aqui no canal Eu tô com um amigo Miguel Eu tô com um amigo Miguel, nariz de catar Eu quero mais uma salada Meu boneco tá preto Vamos lá pro vídeo E pra escurar E pra escurar Como é que tu assou? Tô brincando, eu liguei Vou mudar pro vídeo Nunca mais que eu recarreguei Nunca mais que eu recarreguei Um diamante Nunca mais que eu recarreguei Um diamante Não, mano Deixa eu colocar a boca Não pode ficar lá Sim, tá lá na boca Boa, doce Tá bom, uma merda Olha lá o meu capacete, boy, tá aí doido, hein? Isso é uma merda! Acabou com a cara... O merda, meu caralho aqui... Meu gato! O tiozinho da dona! O tiozinho da merda! Cadê o tiozinho da merda? O tiozinho da merda! Bota a cara aqui, põe ele num pilô de Nike! Pegue uma graça no meio do meu... O dedo! Tá bom!